Olá pessoal, sou o Thiago Sodré e hoje eu vou mostrar como fazer uma lula do areia do jeito mais fácil do mundo. Vamos lá! Aqui eu vou usar os anéis de lula da Frescato. Eu vou colocar em um bowl grande e temperar bem com sal e pimenta do reino. O truque vem agora que eu vou empanar elas em um bowl só. Eu vou colocar a farinha de trigo e vou mexer. Em seguida eu vou colocar um ovo batido e mexer mais. E agora eu vou finalizar com a farinha panko e mexer com cuidado, colocando mais se for preciso, até elas ficarem todas empanadas. O truque aqui é não deixar elas paradas agora no bowl. Metade eu vou colocar na airfryer, colocar azeite por cima e levar a 200 graus durante aproximadamente 10 minutos. E a outra metade eu vou colocar em uma frigideira com azeite em fogo médio e dourar bem dos dois lados. Abra a airfryer no meio do tempo pra dar uma olhada, mexer um pouquinho se for preciso e colocar mais azeite. Eu vou fazer um molho com mostarda de jom, azeite, suco de limão siciliano, sal e pimenta do reino. E aí é só bater rapidinho com o fuê que ele tá pronto. Agora é só arrumar onde você vai servir, colocar um limãozinho pra enfeitar e o molho no potinho. As duas ficam deliciosas, mas eu gostei mais da airfryer porque ela fica mais sequinha e crocante. Me conta aqui nos comentários o que você achou e bom apetite! Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, clica no joinha aqui embaixo. Quem puder compartilhar, eu agradeço muito também. Isso ajuda a divulgar o canal e saber se vocês estão gostando do nosso trabalho. É a sua primeira vez aqui? Então se inscreve no canal e ative as notificações pra você não perder nenhuma novidade. Se ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você é novo na cozinha e quer aprender a cozinhar com conteúdo de qualidade super completo, eu tenho um curso online Culinária em Casa, onde eu ensino tudo o que você precisa saber pra começar a se aventurar na cozinha. O link tá aqui embaixo na descrição. Obrigado gente e até o próximo vídeo!